Fala baixistas, dando continuidade no frases que eu faria nesta música hoje vamos pegar a música Propaganda de Jorge Matheus e vou mostrar pra vocês frases que eu tocaria nessa música mas vou também ensinar pra vocês uma frase que está nessa música uma frase bem legal de baixo que está na música Propaganda vocês vão gostar bastante, tudo passo a passo então antes já se inscreva no canal pra você sempre ficar atento quando subir um vídeo novo aqui ative o sininho pra você também receber um aviso no seu e-mail deixe seu like, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, de Facebook, com a sua família com os amigos, com sua avó, sei lá mais quem e se você quiser falar no VIP, site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43998183934 é curso completo, bora lá pro vídeo então comecei com esse novo quadro semana passada de frases que eu tocaria em certa música peguei a música Lugar Secreto da Gabriela Rocha e agora nesse vídeo, por sugestão, pedidos em comentários escolhi a música Propaganda do Jorge Matheus e nessa música tem uma frase legal de contrabaixo nela então eu tirei e agora vou ensinar pra vocês essa frase e também vou ensinar uma frase que eu improvisaria tudo passo a passo vamos lá? vamos lá então a frase original, as notas são essa primeira você vai pegar aqui o Lá fazer a rambeirão entre o Ré, Mi tipo tocar o Ré de novo aí depois eu coloquei uma notinha a mais que é o Lá aqui aí você toca Mi Ré Dó sustenido entre o Ré e o Dó sustenido um slide tipo entendeu? você desliza assim então vai ficar assim depois aqui rambeirão entre o Mi Fá sustenido Lá Fá sustenido rambeirão entre o Lá e o 5 depois Mi Si Lá entendeu? fica assim depois Mi Lá Sol desde o começo aí você entra na levada da música vamos agora para a segunda frase Então essa frase agora eu que criei eu improviso você pode encaixar aí na música fica bem legal eu vou ensinar o passo a passo para vocês então Dó sustenido que é a terça do Lá que seria o Lá aí fazia o som slide numizão né Si fazia um slide entre o Mi e Fá sustenido e outro slide entre o Dó e Dó sustenido tipo assim aí você vai pegar aqui o Lá Lá depois outro slide entre o Dó sustenido e o Ré Dó sustenido Lá e um slide entre o Fá e o Fá sustenido vai ficar assim vai entrar vai entrar a levada e o Fá e o e o e o Fá e o Então é isso aí pessoal, muita gente falando é aquele que você não toca a música inteira, está acontecendo algo chato com o YouTube, sabe que você ficar vários dias tirando uma música, colocando ali arranjos e tal, depois você pega e posta no YouTube um trabalho de tirar, de criar, gravar, editar, postar, e aí depois que acontece, de alguns minutos o YouTube coloca, bloqueado no mundo inteiro por direitos autorais, por isso que muitas vezes eu posto música antiga, mas o que dá para mim fazer agora, para vocês que estão ajudando, é nas frases, por enquanto, até resolver esse negócio do YouTube e ficar bloqueando, porque eu não ligo para monetização, não ganho bem aqui no YouTube fazendo vídeos, todo mundo sabe que o YouTube paga bem pouco, né, as monetizações, mas o que é chato é bloquear o vídeo, né, eu tinha feito vários vídeos aí, tocando música do Wesley Safadão, Marília Mendonça, e o que aconteceu? Bloqueou tudo, cara, sabe que você ficar 4 dias aí tirando, né, criando ali, porque dá trabalho você fazer um vídeo, né, às vezes ficou uma semana montando um vídeo, você é, faz de novo, tá, para criar, não é fácil, depois editar, depois, né, editar no, 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 programa de vídeo também, depois postar, e depois o YouTube retira do ar. Então, aguenta aí, por enquanto, você está passando as frases, entendeu, para não ter perigo de ficar bloqueando o vídeo e trabalho jogado fora aí. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, que vai ter muita coisa bacana aqui, muita coisa mesmo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, dê essa força para a gente manter o canal aqui sempre na ativa, quem ganha com isso é você, aprendendo com nossas dicas aqui. Ah, mas quero aprender muito mais, eu quero ter seu suporte, quero ser um aluno VIP, aprender curso completo, tudo certinho, passo a passo, do começo ao fim. Então, entre no site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43998183934 ou no e-mail baixista online você pode ser do Brasil ou de qualquer outro para país, para o país, entendeu, que eu mando para qualquer lugar do mundo. E você, tendo alguma dúvida nos DVDs, é só me chamar no WhatsApp, olha, estou com uma dúvida na aula, 3, o DVD 2, eu pego e explico para vocês. É um curso completo, aprender escalas, grooves, levadas, ritmos, improvisação, criação, partitura e muito mais. É um curso aí, recheado de conteúdo, você vê os depoimentos no canal. Deus abençoe e vai ter mais vídeo semana que vem. Fica atento aí no canal. Tchau!